me fale galera mais um vídeo do canal hoje aqui eu vou gravar mais um vídeo para vocês nossa tô uma coisa que eu nem sei mas eu sei algumas coisas que eu vou gravar um vídeo não como instalar não tá galera já deixa o like e vamos começar ó eu fiz o papelzinho só pra saber qual que é o número aqui ó vocês a câmera tô focando vocês não tá conseguindo falar pega um papel pega um pé não pega pausa o vídeo pega um papel pega uma caneta e ó vou falar o número 4 pois 6 2 6 1 9 9 2 1 1 2 4 é isso vocês anotaram me falei isso cadê nos comentários então vamos entrar ó é fácil você baixar ele é assim ó vem aqui no play 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 store play star bandam play store play store esclareve Play Store Play Store Play Store escreve Ó Vem Só Ai Só Me C Pega aqui e põe dois Aqui ó E você vai achar aqui ó Aqui ó Aqui ó O primeiro É o primeiro É o primeiro Então vamos entrar Vou abaixar um pouquinho Vamos entrar Já tem o papelzinho né Como sempre E eu não sei Falar seu papelzinho né Ó Cega Vamos lá Cês Vem Dead Tô 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 Eu vou ter que pagar Vai galera Eu vou aumentar lá no sono Que é porque eu tava vendo o negócio Vai galera Eu não É galera Não vai tá aqui na descrição Não vai tá nada na descrição Porque eu não sei como é que põe Descrição Eu vou ser pô Você já vai botar essa letrinha Sem parar Aí depois Quando aparecer uma asinha Você segura bem apertado nela Isso Você nunca sabia né Então vamos ver aqui O código É Eu vou falar de novo 4 1 2 6 6 E ó Viou Fez um barulhinho Não Eu tava falando errado Na hora que tava aparecendo Aquela Lá Não Eu vou falar lá do final Não vou falar lá do final É Pra pôr o Sonic O Tails É É pra O Sonic O Tails É pra apertar no mais Só Eu vou ter que botar de novo O que eu falei Deve que você esqueceu Vai 4 1 Eu pus tudo errado Eu vou ter que fazer tudo de novo Galera na hora que eu fazer lá Já volto Galera Voltei Aqui ó Como você tava Não Porque eu tinha entrado no mapa Sem entender Ó 4 1 Peça bem atenção 4 1 2 Peraí que eu vou aqui 7 Não 7 não 6 6 9 Tá bom Ô Vitor Você não tá entender nada 9 Pega lá Rapidinho Galera Deu um erro aqui Eu vou ter que fazer 2 2 2 Vai 4 1 2 6 6 6 1 9 9 2 11 Que é 1 1 2 E 4 Viu galera Quando eu sei Vocês Ouvir Ouvir Tem Esta Moedinha Quer dizer E aí Você pode Entrar em qualquer mapa Mas pra você entrar em qualquer mapa Você tem que apertar em 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 Go Eu vou entrar aqui não Vou entrar aqui em emeraldo E o Vou entrar aqui Olha como você está vendo Eu só vou falar Nada de mágico Como é que isso é Rio de Janeiro É fácil Sabe esse negocinho aqui do lado Esse negocinho aqui do lado Sabe aonde que pega A moedinha A moedinha Sabe a moedinha Onde você pega a moedinha Aí você olha lá E aperta Aqui Seguida Uma moedinha Mas que 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 Você vai Fazer Para Colocar Simples Apertando mais E vai mudando Aí se você apertar na mão, vai voltando Viu, galera? Aí O Do Super Sonic que é esse E pra você colocar, você tem que apertar no No pulo aqui, ó No lugar de pular, é onde você quiser, ó Aqui, ó Você pode colocar Você pode colocar um monte de vez E pra um negócio Se você conseguir Mais de 50 Ou 50 E, é, ou você já pode Conseguir virar o Super Sonic Mas só se fazer o código Deve que vocês não gostam De fazer código, né? Pegar esmeralho sozinho, né? Fazer uma coisa sozinho, né? Você gosta, né? Deve ser, né? Não sei Mas Pra você ganhar, pra vocês ganhar, né? É assim Aí, né? Nesse negócio aqui Tem muita mais coisa legal Dá pra você fazer tudo Porque esse código É muito legal, meu O Sonic até sai da tela Quando eu pego esse negócio É sério É muito legal Aqui, ó Você pode colocar aí mais, ó Vai, aqui, ó Vai ter a vida Vai ter esse Vai ter a gotinha O fogo O raio O Eggman O Eggman Ele, ele mata Ele Mas se você só mata Se ele tiver assim O Eggman Se você tiver com o Eggman Você vai ter o Eggman aqui Aqui é por ter Eu posso ganhar um poder Que, ó Só pra vocês verem Tá Eu posso ganhar o poder Ei, ó Eu posso ganhar o poder Sabe, galera? Isso é muito legal Isso daqui é legal Isso daqui é legal Isso daqui é pra Aqui Já deu Eu vou fazer o negócio Vamos ver se vai Bugar aqui Vou fazer aqui Do lado Vou fazer assim, ó Aqui, ó Vou aqui Gastar aqui Um ladinho Vamos ver se dá Aqui Aqui Vou aqui 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 Nossa, tá bom Uau, pode comer que eu fico Não tem escapatória Nossa, que gente Tá bugando Tem Nossa Aqui Tô falando ali Olha, eu sei que isso Que isso é feito Adeus Isso é de boa Deus, hein Tchau, Deus Não tem escapatória Não tem escapatória Isso daqui é muito ruim Isso daqui é muito legal Olha o que é isso aqui Olha!!! E aí que que é isso? Que que é isso? Aqui ó, o Vinicius Troma Vou fazer um monte de coisa aqui né galera Que que é muito legal Voar por isso, sério É muito legal mesmo Se vocês gostou, deixa o like No canal, né Pra ver, tem que pegar o jeitinho aqui ó Aqui Até aqui Bora Vou tirar aqui minha cara, né Se eu fosse um leimão Já sei que vou fazer Já sei que vou fazer Já sei que vou fazer Lapa, saiu pra fora do mapa Olha, olha onde que eu tô Olha, olha Olha, olha Ai, você viu galera Eu tô falando que saiu pra fora do mapa Ó Do Sonic aqui ó E galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Foi muito legal Galera, galera Galera, se inscreve no canal Deixa o like Tchau e fui